O Governo efetuará o pagamento de subsídios aos idosos no dia 23 do mês em curso. Pede, no entanto, o cumprimento das regras sanitárias. O Instituto Nacional de Segurança Social pagará os idosos no dia 23 deste mês. Relativamente ao assunto, o presidente do INSS, Longuinho Germano Leite, pede aos beneficiários que cumpram as regras da prevenção da Covid-19. Longuinho Germano Leite disse que os idosos têm direito de adquirir subsídios para responder necessidades diárias. Segundo os dados, o INSS submeteu a lista dos beneficiários no Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste para o pagamento. Os beneficiários contam com 12 municípios, incluindo Reiwa, no total mais de 90 mil. Ernestina Gui e Elvira de Carvalho na reportagem.